Três, tem mais fogo, viu? Agora vou chamar ao vivo a repórter Jéssica Cruz, que nesse fim de semana, um posto de coleta de pneus também pegou fogo. Como é que foi essa situação? Jéssica Cruz vai mostrar agora pra gente. Jéssica, é com você. Oi, Diego. Pois é, a gente tem inclusive vídeo que foi enviado pra gente de um telespectador sobre essa situação aqui neste ponto de coleta de pneus. O ponto de coleta fica aqui na Avenida José da Silva Ribeiro Filho, bem próximo a Desembargador Mainar. Olha, as chamas foram contidas, mas aqui dá pra ver o estrago, né, desses pneus, pneu que é um agente inflamável. Então, olha, aqui completamente destruído esses pneus que estão aqui, pneu de caminhão, de carro. E tem também o outro lado do ponto de coleta. Vou mostrar aqui essa parte lateral, que está com manchas da fumaça, do fogo de ontem. E aí eu vou pedir pra que o baiano me acompanhe também, pra gente mostrar aqui a parte da frente desse ponto de coleta. Tem aqui, ó, uma fita de isolamento, porque o corpo de bombeiros esteve aqui ontem à noite, inclusive no vídeo, é perceptível a presença do corpo de bombeiros. E aqui, ó, nessa porta, que está aberta, dá pra ver melhor a situação. Nós não temos ainda informações de onde teriam partido as chamas, de onde teriam partido as chamas. O cheiro é forte aqui, né, cheiro de pneu queimado. E além dos pneus, a gente percebe que tem sacos ali, a gente não sabe de quê. Então, a gente tem que aguardar, na verdade, a perícia do corpo de bombeiros. A empresa tem que solicitar essa perícia. Mas, por enquanto, a gente ainda não sabe o que teria acontecido, provocado essas chamas, né? Olha, a porta, ela foi completamente destruída aqui pelo fogo e os materiais também, muitos materiais destruídos, muitos entulhos aqui também. A gente vai aguardar o desfecho dessa história, né, porque tem uma perícia, tem a empresa que precisa solicitar essa perícia e o corpo de bombeiros pra explicar o que foi que aconteceu e como eles fizeram a ação aqui ontem à noite. Toda essa parte aqui foi isolada. Hoje, a fita, ela já foi tirada, retirada, tem só uns pedaços aqui. Eu acho que, nesse momento, não apresenta nenhum risco, né? Porque as chamas, aparentemente, foram completamente destruídas. Não tem nem fumaça aqui. Tem um mau cheiro, sim. E tem esses restos aqui de pneus que estão aqui próximo, próximos ao ponto de coleta de pneus aqui na Avenida José da Silva Ribeiro Filho. Diego, é com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações. Deixa essas imagens que já estão aí na tela do telespectador. É o momento em que o corpo de bombeiros está fazendo o trabalho aí de combate às chamas. Observe que são altas, né? E, por exemplo, atingiu ali no momento a rede elétrica, a rede de eletricidade, por causa dos clarões que ocorreram ali na imagem. Observe mais uma vez o vídeo que está passando aí, ó. Porque esse incêndio destruiu esse ponto de coleta de pneus aqui na capital sergipana. E aí o momento em que os guerreiros do corpo de bombeiros estiveram no local para fazer aí o combate às chamas. Se puder dividir a imagem aí junto com o link, que é o momento em que há o combate às chamas e também como está hoje pela manhã este ponto aí em Aracaju, onde foi incendiado. Claro que existe aí o trabalho de perícia para tentar descobrir, para apontar o que teria ocorrido ou quem incendiou esse local. Observe aí mais uma vez as chamas altas, as labaredas, consumindo material. A gente sabe que pneu, além de ser material tóxico, é bastante inflamável e gera um transtorno muito grande para a comunidade que mora, reside, trabalha aí na região. Como a Jéssica, inclusive, já apontou, o forte mau cheiro permanece aí na região. E observe os clarões ali, ó, quando o fogo, ele atinge a rede elétrica e há pequenas explosões no momento. Então, aí, do seu lado esquerdo, o que sobrou e do lado direito da sua televisão, o momento em que as chamas estavam consumindo os materiais que estavam neste ponto de coleta de pneus aqui na capital sergipana. Pode voltar para cá? São sete horas.